Pau 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 Shes! Pau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gloire, honneur, adoration, soit à Jésus-Christ au siècle des siècles. Gloire, autorité, pouvoir, domination, soit à Jésus-Christ au siècle des siècles. Sagesse, louange, exaltation, acclamation. Acclamation, 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 soit à Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen, Alléluia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. nos saluamos e todos os anos que estão nos seus redes sociais não pode nos saluar nos saluamos na verdade do Jesus o Evangelho está aqui 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 Amém? Yes, yes e todo mundo que precisa para fazer o Evangelho que se quita para vocês que se querem para vocês que se querem na savão, você também vai se separar. Ou não? O debate você faz que eu deixei, quem estava, você deixe um arroz, o pai doutor, que eu deixei, não, Eu te vou aproveitar, eu sei que você não vai se usar, você vai se tremer para morrer, e não vai se torcer Deus te abençoe. Ele não quer você deixar meioiety Euidentka que fiquem boîte Depois de um pego antes Você fica me urelha Eu fiquei tão gonadım Eu tenho umor e bollido Eu estouendo isso Meu papá Ele não quer consumir Eu entendi Eu Só coche Minha mãe Eu as mulheres Are you stirred É que está no poder É todo equipe Eu estava警lu campaignado Eu prestei o evangelho Eu gostei do Evangelho para o país que conhece a realidade do Evangelho. Todo mundo que vem comer, vem comer. Eu amei, ao contrário, soubesse. Eu amei, eu amei. Eu me disse que você quer comer. E você quer ir no céu. Porque se você não ir no céu, você não vai passar em todos os dias. Agora eu vou falar. Amém. 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 Eu disse que o mundo está aqui, o que você quer ir no céu, não vai passar em todos os dias. Não vai passar em todos os dias, os aparentes, os políticos. Não vai passar em todos os dias. Eu gostei do Evangelho. 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 Não vai passar em todos os dias. Eu gostei do Evangelho. Se gostei do Evangelho. A P1 que você quer ir no P1 que fazer. Nos dias em todos os dias. Onde é o desktop para que, não vai passar em todos os dias. Estou quer que você está comando e차�ar, nos dias na秤. Nós somos matos de alma. Só que você tem... Nós apenas fazemos que todos os dias. Não nos batalha, não nos batalha e todos mundo no tendo. Não nos batalha e nós. Não nos batalhas, não nos batalhas. Você sabe bem? Então, fique comigo na Biblia, nós estamos no Senhor, Então vamos lá, nome do Jesus. o nome o nome o nome o nome e rapidamente eu vou fazer uma série eu vou fazer um gesto symbolico eu vou dizer que eu vou fazer um país para já entrar no país rapido, vamos lá, vamos lá oh, oh eu vou fazer um rapido eu vou fazer um pouco mais vamos lá, vamos lá, vamos lá para que eu vou fazer um politico para que eu vou fazer um grande para que eu vou fazer um Eu já estou fazendo isso. Eu vou fazer isso agora. No nome de Jesus, Eu vou ver no céu, Eu vou ver sobre a terra. Eu vou ver na terra. Eu vou ver na terra. Eu vou ver na terra. E, senhor, eu vou ver o fome aqui. Eu vou ver a lei aqui. Eu vou ver a lei aqui. Eu vou ver. E Biya. 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 Biya por ao e por. Por aे por ouvei por. Báé grazmon de descendre nos piya. E esse é o seu país. Ose o seu país é o presidente face faíte. E eu vou falar com os outros, Os outros, para desenvolver o país. O que quer dizer? Isso não é uma letra que nos dizemos. Porque desde 1804, é o povo de seus poderes. Quem diz que é o povo de seus poderes para desenvolver o país, não é só três letras. Você diz que é o povo de seus filhos, não? E para ver os outros que passam na escola. Você acha que é o povo de sua vida? O povo é velho, não? O povo de sua vida é velho. O povo de sua vida é velho. Dembala como Deus dos, é tão difícil de comer, como é que você desenvolve o país? Mas não é um velho. Amém, não? Amém Senhor, Deus é todo-Puissant Mas quatro territórios Que são imagens Cartografia Nós mandamos, s'il vous plair Mestre, nós habituados fazemos isso Nós somos Jotibay Ezaí, nós somos Jotibay Ezaíquiel Lourda dressa o estado de sieste O que você falou com Ezaíquiel de la sorte No Ezaíquiel capítulo 4 E há poucas vezes que nós fizemos Que nós fizemos alguns mensagens E um representante Que nós servimos com quatro Cartografia para fazer Péu todo-Puissant, no precioso nome de Jesus Cristo Etaíquiel de nós Etaíquiel de nós Etaíquiel de nós Como um sentinel Como um sentinel No Péia E da o Monde Seja, vim fermer Pai da Iti anko Silvouple Conte tout diab Kap desan na pei sa Pou manje, pou detui, pou elimine E seja m fermer M fermer, map fermer, map fermer E seja, diab Ki la eu deja Mando pou desan na corteja Anj Gou prensipote, ma reu pou nou Ma reu Amène Seja, m soti de Be de pou prens Nan pointe nan la Seja, nou manje, nou passe Nou passe, nou fe sa la Nou pran out non, nou passe, nou passe Nou travesse notre ouest Nou vive nan pointe Monde Saint-Nikola Nou vire nan port de pei, nou ferme Nou vire nan port de pei, nou ferme Nou passe fon liberté, nou ferme Nou entre nan fontier Saint-Domingue la mer Nou ferme Nou passe belader, nou ferme Amène Seye, nou ferme Nou ferme, nou ferme Nou descend Nou descend nan An sapitre Nou ferme la Nou pointe pour sali, nou pointe pour sali Nou pointe pour sali, nou remontier Anko Nou ferme, nou ferme Nou passe, nou passe, nou ferme Anson Jérémy, nou ferme Nou passe, nou passe Seye Nou ven nan plage Di soleye Nou ferme 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 Amène Amène Alleluia Seye Nou liye Nou mare Nou enchele Nou pa autorize Se vous pei sa Gond loti Ma il la dan Amène 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 E tout autorite Demoni Demoni Aki La Tout pou Wannou Foure Mèn Nou Pran Nou Nou Mare Nou Nou Anshene Demon Nan pa Obrez Nou Anshene Demon Nou Kap Nou Anshene Demon Anshene Nan pa Depen Tout Zive Batman Passe Desan Nou Anshene E Nou Reklame E Pou peple La Ammon La Dan E Pou peple La Frater Anit La Dan E Pou peple La La Dan Z Pran Contrôle Au Nom De Jésus Au Nom De Jésus So A Tous Alléluia Alléluia Mme De Mare Je 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 J Tu Je Je Aprende. É para bater o Evangelho para crer em Jesus Cristo. E para nós mesmo, como pastor, para suspender a colonia desse povo lá. Nós estamos fazendo isso como a tete. Mas nós não vamos mostrar a realidade do Evangelho. Eu mesmo aqui, nós vamos aprender o mundo. Nós não vamos fazer a profissão. Ou seja, nós vamos ver aqui. Nós não vamos fazer a profissão. Nós não vamos fazer a profissão. E nós vamos ver aqui. Nós vamos fazer a profissão. Nós vamos diplômá-la. Nós vamos fazer a profissão. Nós vamos fazer a profissão. Para aprender, a se depurar a vida Você ouve que você não está entendendo A qual esse castelo na minha língua A boa vida, você não tá entendendo Para trabalhar em cá Falto sempre Você ouvem que você não está entendendo Você ouve que você não está provento Você ouve que você não está entendendo Você não está entendendo Você não está entendendo não que o Senhor vos conversas, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Nós vamos ao domingo martem, na escola do domingo, nós oferecemos a primeira ofrenda, a segunda ofrenda, a terceira ofrenda... é verdade. Nós não somos prontos e senhores, nós vamos cantar sem graça! Nós vamos falar agora! Nós vamos fazer isso, nós todos vocês! Nós vamos fazer isso agora, nós vamos fazer isso agora! O que é a Igreja que Deus está dizendo? Eu vou dizer que a Igreja não conhece muito bem. Eu digo que a Igreja é de Dimanche. Nós temos a Igreja, nós temos a Igreja, não é não quehamos de ser. Nós somos uma igreja. Nós estamos adorados porque não podemos? Desde o dia e o dia, desde o dia e do dia até o dia, tudo passa. Estão muito contentos. Estão muito contentos para fazer o Evangelho? Mas o Senhor, me desculpe, eu vou me dizer isso. Você é o mesmo, meus irmãos. Eu estou muito contento. Eu estou muito contento. Mas o Evangelho é muito vicioso. Vocês estão ficando vicioso. Para fazer o Evangelho, para fazer o Evangelho. O Evangelho é muito fácil. Eles estão ficando aqui na cidade. O fãn. Não, 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 não. Mas o Evangelho é muito fácil. Mas o Evangelho é muito fácil. O Evangelho é muito difícil. O Evangelho é muito fácil. Ou melhor. Ou melhor. O Evangelho é muito fácil. Ou melhor. Mas o Evangelho é muito fácil. Devemos ver dentro da igreja! Então como... Vamos quantos de marchas? Vamos chegar atrás da igreja... Você vai chegar a toda a vida, mas aí... Não é... Não é... Não é a marcha da igreja? Não é... É... Não é a marcha da igreja? Sim... Você vai chegar a muita igreja... Agora... Quando você chegar a uma igreja, você vai bloquear a envelope para tudo. E o mesmo que eu conheço, eu faço uma coisa muito interessante. E o mesmo que eu conheço? Eu sei que o que a gente tem que fazer uma coisa. Ou que a gente tem que fazer alguma coisa? Não, não. Ele não sabe como isso. Não sei como isso. Eu sei que minha filha, quem é uma filha que ela atravessa é? Não sei. Eu sou eu. E o que eu sou eu? E o que a gente tem que fazer a gente que tem que fazer a gente. Eu sou eu. Você não entende? Não tem nada de um copo branco lá dentro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.